Enfrentar a Covid-19 não é uma tarefa muito fácil. Infelizmente, milhares de vidas já foram ceifadas por todo o mundo. Para muitos pacientes, o tratamento é dolorido e triste. Já para outros que procuram atendimento médico mais rápido, este sofrimento pode ser menor. Com o objetivo de esclarecer à população sobre os perigos e sobre o tratamento do paciente acometido da Covid-19, o assessor de comunicação da Prefeitura de Unaí, também jornalista Junei Martins, conversou com a social mídia Ana Luíza, que está internada na ala Covid-19 do Hospital Municipal de Unaí. Vamos ver. Ana, desde quando você está internada aí? Oi? Desde quando você está internada aí? Desde terça-feira, dia 30. Terça-feira, dia 30. Sim. Sintomas de Covid-19 você começou a sentir quando? Não entendi. Os sintomas da Covid-19, você passou a sentir os sintomas quando? Comecei no dia 20, mais ou menos. Eu internei no décimo dia de sintoma. Quais foram os sintomas que você sentiu inicialmente? Os primeiros? É. Eu senti a minha garganta queimou. Minha garganta queimou. E quando eu subi as escadas, que é uma coisa que eu faço todo dia, eu senti muito cansaço. Muito. E aí, eu sempre tive bronquite, né? Assim, problema respiratório. E eu pensei que poderia ser só uma bronquite mesmo, uma gripezinha. Só que aí eu já afastei do serviço, né? Que a primeira coisa que a gente tem que fazer é afastar do serviço, né? E tudo, é guardar o isolamento. E aí, com 10 dias de sintomas, eu fiz o... Com 10 dias de sintomas, eu fiz o exame, testou positivo, e no outro dia eu tive que ser internada. Ao ser questionada sobre a iniciação da medicação, Ana Luíza revela que começou respeitando o protocolo de tratamento indicado pelas autoridades da saúde de Unaí. Eu comecei a tomar aqueles três medicamentos que o doutor Juliano passa pra gente, né? Eu comecei a tomar eles na quarta-feira passada. Ah. Mas aí, apesar disso, foi piorando. Foi piorando a situação. Tá. E aí, quando deu na terça-feira, na verdade, madrugada, né? Eu sentia muita dor nas costas e eu acordei que eu não conseguia nem andar, de tanta dor que eu sentia nas minhas pernas, nos meus ossos. E aí eu comecei a... Eu comecei a não conseguir nem ficar nem sentada. Perdi o gosto das coisas, começou... Perdi o gosto de tudo. Eu fui comer, não consegui comer. E aí eu vi que eu tinha piorado. Tá. Ana, você se lembra quando foi a primeira vez na sua vida que você escutou esse nome Covid-19? Lembra? Eu lembro. Eu lembro que falaram, né? Que lá na China, muita gente estava começando a desmaiava do nada, sentia a ruindade do nada e que era uma coisa que alastrou, né? E aí você... E você lembra que mês que foi isso? Ah, foi no começo do ano. Não lembro direito, não. Você mudou alguma coisa na sua vida desde que você ouviu esse relato do Covid? Então, no começo, é uma coisa nova. E é assim, a gente acha que não vai acontecer, né? E aí depois, como foi passando o dia que chegou aqui, aí começou a mudar tudo, né? Igual lá no nosso serviço mesmo, a gente faz distanciamento, de máscara. Na igreja, qual participo também, distanciamento social, tudo. O uso de máscara é sair só a casa de necessidade mesmo. Por isso que eu até pensava que eu não ia pegar. É, então você fazia o quê no dia a dia? Você usava máscara? Usava máscara. Distanciamento social? É, álcool em gel. Só saía mais de casa de necessidade mesmo, eu não estava saindo para a festa nem nada. Não foi para a festa não, tem certeza? Tem! Por isso que eu nem sei onde que eu peguei. Sabe não, Ana? Nem suspeita? Faço ideia. Nem suspeita de onde que foi, Ana. Tá. Não.